Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Nós tô pra te foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a capicinha, novinha entrou em pane Já vai virar um cadão no brilho da putiane Lá vai pirocadão no grilo da putiane Lá vai pirocadão no grilo da putiane Minha xereca vai no chão Minha xereca vai no chão Tô colocando na xoxa Tá dando só cavocadão Minha xereca vai no chão Minha xereca vai no chão Eu vou sentando o carrinho só Cavocadão Eu vou sentando o carrinho só Cavocadão Cavocadão eu vou sentando o carrinho da no centro Eu vou sentando do carrinho da no centro Eu vou sentando o carrinho da no centro Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tchereca dela, ela tá pra quem quiser A tchereca dela de novo, entendeu, entendeu? Pois se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer Se tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A tchereca dela, ela tá pra quem quiser A tchereca dela, ela tá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Senão eu vou falar que ela da cunha ainda chupa Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Senão eu vou falar que ela da cunha ainda chupa Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Senão eu vou falar que ela da cunha ainda chupa Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Senão eu vou falar A CIDADE NO BRASIL 16 anos de idade, é só pica na xéria cadela 17 anos de idade, é só pica na xéria cadela A novinha quer se soltar, mal tá saindo de casa Ela quer se revelar, tá de maquinha de príncipe no bingo Olha ela na favela, posto no status que hoje Essa noite vai ser dela, deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chanda pulando na piroca grossa Quanto mais não bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais não bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais não bota nela, mas a filha da puta gosta Ele tem fotinha de peça, jeito marrento, cabelo na régua, bigode filim Do jeitinho que eu quero, vai, vai, mima seta Vai, mima seta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, mima seta Vai, mima seta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca DJ Cristiano, o beat, solta a plantaria 16 anos de idade É só pica, ela cheira a cadela A novinha quer se soltar, mal tá saindo de casa Ela quer se revelar Tá de maquinha de piscina bingo Olha ela na favela Posto no status que hoje essa noite vai ser dela Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chanda pulando na piroca grossa Quanto mais não bota nela, mas a filha da puta gosta Ele tem fotinha de peça, jeito marrento, cabelo na régua, bigode filim Do jeitinho que eu quero, vai, vai, mima seta Vai, mima seta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca DJ Cristiano, o beat, solta a plantaria, porra Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Mas a mamada quando é boa a gente nunca esquece A mamada quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Não para quando eu vou gozar Chupa aqui na balde mais Não para quando eu vou gozar Chupa aqui na balde mais Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra Eu tava no baile funk com o bocete de mim e olhou Tá cheio de maldade pra ter que ele me arrastou Tem um minhete quando querendo comer mexota Ai, hoje me emprego assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Mas a mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocete Não para quando eu vou gozar Chupa aqui na balde mais Não para quando eu vou gozar Chupa aqui na balde mais Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Engole essa porra Eu tava no baile funk com o bocete de mim e olhou Tá cheio de maldade pra ter que ele me arrastou Tem um minhete tão do que o bocete de mim e me choca Ai, eu dei pra ele assim, ó Ai, 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 bota, 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 bota Ai, 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 bota, 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 bota Eu dei pra ele assim, ó Cristiano Moore, meet Ela falou que queria fuder E quem canta a noite toda Ela falou que queria fuder E quem canta a noite toda vai Joga direquinha moça Vai na rola, senta com força Vai na rola, senta com força Ela falou que queria fuder E quem canta a noite toda vai Joga direquinha moça Vai na rola, senta com força Vai na rola, senta com força Vai, joga direquinha moça Vai na rola, senta com força Ela falou que queria fuder E quem canta a noite toda vai Joga direquinha moça Vai na rola, senta com força Vai, joga direquinha moça Pode, pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Põe gente, pode, 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 pode Põe gente, sei que tu, sei que tu tá querendo Ale� dos na barzyん, все dê não me bot Ta, 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 ta Ta, 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 ta Saом kadem, tu te bot Ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, saem kadem, tu te bot SLEZU é noche fulgást Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma